Olá pessoal, tudo bom? Professor Vinícius falando. Nós vamos dar início agora a uma série de vídeos tutoriais referentes à disciplina de sistema de tratamento de aves residuárias. Bom, a gente vai visualizar na sequência dos vídeos tutoriais o objetivo da disciplina, o nosso plano de voo, ou seja, o que a gente vai estudar em cada aula, mas o objetivo principal é apresentar e munir vocês de um ferramental técnico necessário para dimensionamento de soluções em tratamento de águas residuárias, tanto de esgotos domésticos como de águas residuárias industriais. Então é imprescindível que nós trabalhamos o plano de voo de maneira adequada, em que vocês tenham a sequência de estudo avalizada em assistir às videoaulas, ler o material de suporte que vai ser disponibilizado para vocês lá dentro do Moodle da disciplina, é extremamente necessário, e também que vocês façam os exercícios de fixação para que a gente possa utilizar os nossos momentos síntomas, os nossos momentos cara a cara ao vivo, discutindo parâmetros de projeto, discutindo parâmetros mais aprofundados em relação aos dimensionamentos e não precisar ficar passando a teoria básica que pode ser suplantada nos vídeos tutoriais gravados e no material de apoio. Tá ok? Então peço que vocês tenham esse comprometimento, é um pouquinho pesado, é um pouquinho denso, mas é muito legal, é muito interessante o tema e na sequência, ao final da disciplina, o ideal é que vocês tenham nominado pelo menos parte desse ferramental imprescindível para os engenheiros ambientais, para os engenheiros sanitários ambientais, no tocante à mitigação de poluição referente a águas residuárias, sejam elas domésticas ou sejam elas industriais. Tá ok? Então, na sequência, a gente vai dar uma olhadinha no nosso plano de voo e nas próximas videoaulas a gente vai introduzir o assunto e gradativamente vai se aprofundando no tema. Tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha no nosso plano de voo e na sequência a gente volta a conversar. Vamos lá! Bom pessoal, então vamos lá para a apresentação da disciplina. Deixa eu trabalhar um plano de voo básico aqui, tá? Lógico que podem haver aí alguns ajustes durante o caminho, mas esse é o planejamento inicial que nós temos. Então, uma série de dimensionamentos ao longo da disciplina, que vão ter um somatório de 10 pontos, que vai corresponder a N1. A N2 vai ser referente a todo o conteúdo relacionado a tratamento individualizado e tratamento coletivo de esgotamento sanitário, né? E aí a gente vai ter a prova substitutiva valendo 10 pontos, que vai substituir uma das duas melhores notas E teremos também o exame final. Prova substitutiva, PS e o exame são referentes ao conteúdo de toda a disciplina, tá? E elas vão valer de 0 a 10, ok? No caso da PS, substitutiva a menor nota entre a N1 e a N2. Então, o nosso planejamento inicial, na nossa primeira aula, o objetivo vai ser, no período da manhã, a gente tratar uma produção da disciplina, conceitual teórico, técnico, caracterização de águas residuais, tá? Um aparato mais geral, como é que tá os sistemas de esgotamento sanitário no Brasil, no estado de Mato Grosso do Sul, relembrar alguns conceitos de ecologia, de microbiologia, alguma coisinha de hidráulica, cálculo básico de vazão. Então, no período da manhã, a gente vai relembrar essa primeira parte, no primeiro dia, tá? No período da tarde, nós vamos trabalhar com o dimensionamento de soluções individuais. No caso especificamente, nós vamos trabalhar aí com fósseis, com o duro, filtro anaeróbico e valas de infiltração para dimensionamento, tá? E aí, a primeira parte avaliativa, que vai valer um ponto e meio, é referente ao dimensionamento de fossa e sumiduro. Na segunda aula, a gente vai trabalhar com modelos de autodepuração, tá? Então, aí a gente vai discutir um pouquinho a autodepuração, as zonas de mistura da água, tá? Vamos trabalhar também aí a discussão das soluções coletivas, vamos falar de tratamento primário, secundário e terciário, as definições, né? E vamos aí relembrar rapidamente a projeção populacional e cálculo de vazões que são imprescindíveis para a elaboração desses projetos. Vamos relembrar aí algumas normas técnicas que abordam o estudo de concepção para estações de tratamento de esgotos sanitários no período da manhã. E já no período da tarde, a gente vai entrar com o dimensionamento do pré-tratamento, né? Então, gradeamento, caixa de areia e calha-pacho. E a atividade referente à segunda aula vai ser o dimensionamento de um pré-tratamento composto por grade de desarenador e pacho para uma pequena localidade, tá? Na terceira aula, nós vamos já enfocar os tratamentos, no caso, o tratamento secundário de soluções coletivas para parte de esgotamento doméstico e aí para esgotos sanitários, né? E a gente vai focar lagoas de estabilização, falar um pouquinho das conceituações gerais, dos tipos de lagoas que são mais utilizados, relação ao cumprimento da largura, critérios de projetos provavelmente ditos. E, na sequência, vamos trabalhar dimensionamento das lagoas anaeróbeas, tá? No período da tarde, nós vamos trabalhar as lagoas facultativas e as lagoas de maturação em relação ao comentário gerais. Então, o projeto específico dessa próxima parte, no dia 21, vai ser o dimensionamento do sistema australiano, né? Uma lagoa anaeróbia e uma lagoa facultativa, ok? No dia 28, nós estamos previstos para trabalhar com sistemas de reatores anaeróbicos de manto de lobo, de nudo e filtro biológico percolador, ok? A gente vai enfocar, no dia 28, manhã à tarde, os sistemas que são mais utilizados aqui em Mato Grosso do Sul para tratamento de esgotos domésticos, que é um sistema composto por reator anaeróbico, filtro biológico percolador e decantador secundário. Esse conjunto de sistemas anaeróbicos e aeróbicos, eles são vagamente utilizados para que a gente tenha ali uma economia diária e uma elevada eficiência de remoção de matéria orgânica carbonácea. Então, já relevando a essa linha, a prática desse dia para entrega vai ser o dimensionamento de um ralph e de um filtro biológico percolador, tá? Aí a gente vai deixar para a semana seguinte a entrega do decantador junto com os leitos de secagem. A gente vai abordar no dia 4, tá? E aí, quando a gente for para a aula do dia 4 do 11, nós vamos falar de wetlands construídos, sistemas de banhados, tá? E outros sistemas utilizados, como sistemas de lobos ativados, que no caso dos lobos ativados, por exemplo, em relação ao volume de tratamento de esgotos sanitários, ele é o mais utilizado no Brasil, ele é utilizado nos grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Bom, aí a gente vai ter a N2 no dia 4 da tarde, com previsão, referente a todo o conteúdo estudado anteriormente, inclusive o conteúdo estudado ali no dia 4 do 11, tá? No dia 11, nós vamos entrar com a parte de águas residuárias industriais. E aí nós vamos discutir uma série de temáticas, eu fiz ali nos apontamentos de equalização de vazão, que é o ponto principal para sistemas de águas residuárias que têm uma variabilidade com o tempo, com as horas de funcionamento. Mas a gente vai discutir equalização de vazão, nós vamos discutir a parte de calagem, a parte de acidificação, tornar o efluente mais básico, mais ácido, nós vamos discutir oxidação de metais. Vamos fazer um debate mais amplo em relação a esses tipos de efluentes industriais, com foco principalmente aos tipos de indústria que nós temos aqui no centro-oeste, principalmente do Mato Grosso do Sul, tá? À tarde, eu já falo um pouquinho de caixa de gordura, caixa de sal, muito utilizada ali a caixa de gordura em frigoríficos, né? Laticínios também, a gente vai discutir um pouquinho, caixa de sal também é utilizada em mecânicas, em áreas em que há manutenção de veículos, a gente vai discutir o uso, as aplicações desses equipamentos, né? No dia 18 de 11, a gente vai trabalhar com processos químicos específicos de tratamento de águas residuais e vamos discutir alguns tratamentos terciários desses processos de águas residuais industriais. E lembrando que todos os conceitos de tratamento biológico que a gente discutiu lá em cima, que é característico dos esgotos domésticos, né? Eles também podem se aplicar aqui, apesar de que na indústria a gente vai ter ali sistemas de carga orgânica, sistemas de alta taxa, né? Os esgotos domésticos, eles são considerados sistemas de baixa taxa. A gente vai discutir isso em detalhes ao longo da disciplina ali, a partir da aula 2. No dia 18 de total, a gente vai trabalhar com biodigestores e membranas filtrantes e controle de odores nas extrações de tratamento de águas residuais, tanto de esgoto doméstico como de esgoto industrial. E no dia 25, a gente vai trabalhar ali, caso de química, operação das ETEs, vamos tirar as dúvidas. Essas dúvidas vão ser tiradas, lógico, ao longo de toda a disciplina, tá? Mas aqui, dúvidas mais específicas dos conteúdos anteriores, propriamente ditos das aulas anteriores. Mas, lógico, a gente vai tirando as dúvidas ali, ao longo de toda a disciplina, a gente vai ter sempre ali um momento de encontro síncrono no período da manhã e no período da tarde, para que a gente sempre discuta, debata e avalie como é que vai caminhando a aquisição de conhecimentos. Lembrando que em cada fase aqui, a gente vai ter uma fasezinha de projeto a ser entregue, né? Para compor a N1. Então, dimensionamento de lagoa faltativa e anaeróbia, dimensionamento do ralph e do filtropeológico percolador, dimensionamento de decantador e de secagem, dimensionamento de um tanho de igualização de gordura, dimensionamento de tanho de oxidação e de sulfitos. E aí a gente pode, inclusive, até mexer em alguns desses dimensionamentos conforme a gente for caminhando no carrear da disciplina aí, até para, de repente, trabalhar com sistemas mais complexos conforme vocês forem fazendo o caminhamento. E é lógico, quanto mais vocês avançarem, mais eu consigo me aprofundar em conteúdo com vocês, tá ok? No dia 25 do 11 está prevista a nossa prova substitutiva. Ela vai substituir a menor nota entre a N1, que é o somatório dos projetinhos ali, ou a N2, que é a prova sobre o conteúdo de esgotamento, de citação de tratamento do esgotamento sanitário, né? No dia 9 do 12, nós vamos ter o nosso exame, tá? Também referente a todo o conteúdo. Para ir para o exame, média superior a 3, tá ok? Se a média de N1 e N2 ali for superior a 6, já está aprovado. Inferior a 6, vai para o exame, tá ok? Então, esse é o nosso plano de voo. Na sequência, nós já vamos entrar na aula 1. E qualquer dúvida, qualquer indagação, vocês podem me fazer no grupo de WhatsApp da disciplina ou deixar lá no Moodle para fazer levantamentos e discussões e debates em relação ao nosso plano de ensino aqui. Para fazer adequações pontuais, é lógico que a gente vai fazendo adequações ao longo da disciplina em função do caminhar e do desenvolvimento da turma, tá? Mas vamos tentar seguir esse planejamento que a gente fez e estabeleceu aqui, que é um planejamento mínimo para ter um bom desempenho ao longo da disciplina na turma e para que vocês ganhem ali o mínimo de ferramental técnico para trabalhar no dimensionamento de estações de tratamento de águas residuais, seja de esgotamento doméstico ou seja de águas residuais industriais. Então, ficamos por aqui nessa parte produtória e aí, na próxima videoaula, a gente vai com a parte de introdução, tá ok? Um abraço para todo mundo, aproveitem bem esse tempo. Até mais.